Desculpa Não, tudo bem, até que eu gostei Ah, tá bom Que porra Ah não, cara Ah não, cara Não, cara, pera aí Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui, Fala é o Baje E hoje eu estou com um vídeo aqui com a Ema Aí Já deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha Segue nas redes sociais que estão aparecendo aí Na descrição, no comentário fixado E entra lá no canal dela que também está aí na descrição, tá bom? E na verdade eu não poderia nem estar falando assim, né? Tão alto, porque tem um desgraçadinho dormindo aqui na casa da Ema E eu quero saber o porquê Não Mas é isso, vamos para o vídeo e tchau Leone, Baje, trocaria seu gato pela Ema? Ema, quem dá tomã que você mais gosta? Gosta Burro mesmo, gente, desculpa Não trocaria meu gato pela Ema Porque a Ema não tem nada a ver com gato, né? Porque ela já é uma gata Então eu tenho um gato e uma gata Ai, para Estão perguntando se quem dá tomã que você mais gosta Eu gosto de meu irmão, tá bom assim? Ah É E segundo É, eu gosto de Você Ah, tá Tá bom Só para saber, né? Vai que sabe, né? Mas Ô desgraça ruim, você não estava dormindo, não? Ué Ah não, tio A gente já vê ele passando Esse cara não vai ficar aqui nesse vídeo, não, né? Eu vou Ah, tá indo Fala, galera Leozinho Sora aqui Leozinho Sora não, filha da puta Desgraça de moleque Kaká Kawani Bade, você vai ficar em um relacionamento sério e exclusivo com a Ema Ou haverão outras faxineiras na história? Ema, quem dá tomã que você mais gosta? Um beijo dando vocês Nossa, mesma pergunta Ela gosta de mim, ela gosta de mim Ela gosta de você Cala sua boca Eu gosto com um amigo Que fofo Tá louco, fi? Você tá louco? É um beijo de amigo Um beijo de amigo Então, no caso das faxineiras Que é aquele negócio que eu expliquei Sarra, sarradinha É, é, é Não, é que as faxineiras vão lá em casa só passar O rodo É Ó Aê, mas esses bagulho que você preparou aqui estão mais gostosos, hein? Valeu De nada É, mas Não é para comer tudo, não, tá? Você vai comer no meu vídeo Ó, tira essa merda daí Vai queimar a mesa, ô imbecil Por quê? Porque tá quente, ô bumbum Tá quente, tá muito quente Meu Deus do céu É só cagada com esse moleque Pelo amor de Deus Kaká Kawani Ema, eu vi você beijando o Drake no vídeo de tal de Luke Pavese Que história é essa? É mentira, é fake news Ó, cala a boca Caralho, pegou meu palito Foi sem querer Eu quero saber dessa história, tio Que bagulho errado, hein? É fake news Não teve nada disso, não Eu vou entrar no canal desse cara Se tiver vídeo lá, eu vou reagir E o pau vai dourar Não, e se tiver a montagem Porque nessa galera de hoje em dia Você sabe montar vídeo também Ah, sei, sei Toma Fala, bisu Bate nele, bate Sofia Carson Baje, o Mike aceitou você e a Ema juntos? Ema, você já deu uns beijos no Takemish Amo vocês Que história é essa de beijos no Takemish? Aquela história lá de novo Não, não dei nenhum beijo Não Takemish não Mas ele que gosta de dar beijo em mim Se ele te dar beijo de novo O bagulho vai ficar locão pro lado dele Pode me ligar Beija, beija Beijo peixe Tá parecendo a tua mãe Aquela piranha É a mãe dele aqui O Mike, no caso Ele não aceitou muito bem a gente Não, ele até tinha aceitado de boinha Vai o uísque Vai o uísque Bairro da penha Sempre lotado Peraí Todo um sabadão Eu gosto de mim Não, o bagulho de Tik Tok Você viu ou se foi? Eu vi, eu vi Ah, ele não para TikTok Quer uísque? Ah, mas então O Mike, ele tinha aceitado de boa, né? Mas não ia acontecer o negócio aí É, é porque, né? Ele ficou meio assim comigo Que eu tava na Valhalla E ele acha que eu vou fazer merda Anakugisaki Bajdraken já sabe do lance de vocês dois Emma, me adota pra ser filha de vocês? Manda beijo Beijo Adoto Eu não queria ter filha agora Ah, mas tudo bem Eu posso ficar cuidando dela Eu tenho então Eu posso ter filha então Cala sua boca, moleque Cala sua boca Ele tá muito chatiçando, né? Quer um bolinho? Quer um bolinho de carne? Ele tá comendo de novo Quer um bolinho da sua mãe O Draken, ele já sabe do nosso lance É que acontece que é assim Ele já nem, né? Não sei se ele liga Eu andei sabendo aí Informações aí Que ele fica de olho em nós Ixi Da onde você tirou isso? Ah, das interwebs, hein? Ah, que bagulho ruim, hein? Caralho, moleque Eu vou tacar isso em você É o peixe, é o peixe Caralho, tio Ele só tá comendo Vai acabar com a comida da sua casa MZV Baje, você tá se revirando no túmulo? Ema, sabia que pegar morto é necrofilia? Amo vocês Ixi, que bagulho estranho, Fih Que bagulho de morto esse negócio aí É, que é a galera lá do mangá, né? Ah, é fanfic, é fanfic É pra comer isso aqui? Comer a tua mãe Tio, não é pra comer não Isso daqui é um incenso Pra tirar o cheiro ruim Tirar as energias ruins De você, o demônio Vou botar fogo em tu, ô Ai, ó Tá louco Bota fogo, bota fogo Ai O fogo tá vindo O fogo tá vindo Cala a boca Ah, mas além desse comentário Comentário Dentro desse comentário aí Falando assim Mas os dois estão mortos Sabia disso? Mas é eu e tu? É Tá falando que nós dois morremos Eu não tô sabendo dessa história aí não Isso tudo aí é fanfic, tá? Que vocês ficam criando coisa na cabeça Fazem criar coisa aí Ficam criando besteira Nem existe Tamo vivo, tamo vivas Olha só ele aqui, bonito Cara em viva Lindo de bonito Lindo, lindo de bonito Olha essa desgraça Ixi, tio Ah não Ele vai dar aquela luz de louco de novo, Bagi Eu quero espancar essa desgraça Luiz Otávio Freitas Bagi, como vai o relacionamento? Ema, como você lidou com a história da faxineira? O relacionamento eu acredito que está bem, né? É Mas ainda tô com o pezinho atrás Que essa história não tá totalmente bem, né? Só um momento Toma no cu Não, não Ai, ai Graça de moleque ruim Você quis botar o dedinho no cu dele? É, né? Pra ver se ele ia quieta Mas nem assim Ele gosta Esqueci desse detalhe A história da faxineira É uma história meio complicada Mas já tá tudo resolvido, né? Pô Ambissano Ema Quem beija melhor, Draken ou Bagi? Bagi, fala duas coisas que você gosta na Ema Amo vocês Ah, tá Não, só pra saber mesmo Duas coisas que eu gosto na Ema É que ela é corna Não, é que ela é a minha faxineira Nas horas vagas Que eu gosto muito dela Eu falei o que? Filho da puta Tem várias qualidades, né? A sinceridade dela O humor dela Que ela sempre tá legal assim Ela é bonita Ela Ela sempre tá de saia De biquíni e bicicletinha Uma mão vai no guidão E a outra tapa na calcinha Desculpa Não, tudo bem Até que eu gostei Ah, tá bom Que porra Ah, não, cara Ah, não, cara Não, cara Pera aí Você vai ver o amigo Você vai ver o amigo Que tá aqui Você vai ver o amigo Que tá aqui, ô filha da Tem uma bota na minha bota Maqui Z Bagi, por que você não tenta Manter uma amizade com o Takemichi Ema? E se o Mike virar um assassino Você o perdoaria? Eu não vou ter amizade Com aquele bostinha, não Aquela Aquela mocinha Do caralho Eu odeio aquele moleque, tio E você? Que tadinho Você perdoaria o Mike Se ele virasse um assassino? Não, primeiro que ele nem Ia virar assassino Não ia deixar, não Já ia fechar aqui Minha mão Já dá ali, ó Só pancada nos ouvidos, né? Só ia derrubar os dentes dele Ele tá limpando o cu Com o vidro Não, ele tá limpando o vidro Com o cu Filha da... Ó, ó Mano Pera um momento Que eu vou pegar Me dá esse peixe aqui Eu ia bater com a piranha também Desgraça Passar ruim Pudim4000 Baggi, como o Mike está Está sobre a relação entre Emma e você Emma Se o Baggi te traísse O que você faria pra dar o troco? Eu amo vocês O Mike tá de boinha, assim, né? Eu acredito, né? É, tá tranquilo Tá de boinha Mas se eu não faço nada, né? Você também não daria o troco, né? Não daria o troco Porém, eu partilha com a outra e melhor Outra quem? Você já tá pensando em alguém? Não, mas eu tô falando Ah, tá Só pra saber mesmo Tem corna? Você é gostado de ser corno? Não, claro que não, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou bater... Eu vou bater nesse filha da puta hoje Sai daí, desgraça ruim Sai daí Sai daí, desgraça ruim Você vai ver como o bagulho vai ficar louco Pintinho amarelinho do caralho Vamos se resolver aí, Draggi É o quê? Gatinha do Baggi Emma, como é ter dois irmãos psicopatas? Baggi, Takemichi está pegando a Emma Shifuyu tem provas Ah, isso eu já sei já, né? Shifuyu, filho do Machuxa Eu tô pegando a Emma Porque ela é muito linda Tá pegando a boca Cala a boca Você cala a sua boca Você cala a sua boca Eu vou meter o tiro na tua cara Fodinho E como que é ter dois irmãos psicopatas? Sai daqui, tio Sai daqui Ah, não é tão psicopata Eu não vejo nada de psicopata Só eu sou psicopata Deixa eu colocar minha pistola na tua boca Ah, não Ah, Mike, você tá vendo, né, irmãozinho? Não, tá... Termina com ele Termina com ele Toma Cala a sua boca Não Toma também Ai, ai Você não vai dormir porra nenhuma não, desgraça ruim Pode vir aqui que agora eu vou te expulsar da casa Vai Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza-te Vaza Vaza, 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 vaza...